Olha só, a gente tá aqui nessa época de fim de ano, todo mundo falando de correria e tudo, mas tem uma situação que tá rolando na TV, que é a mensagem de fim de ano da Globo, que tem chamado a atenção pro talento de muita gente jovem. A gente mostrou o Biel aqui, um menino de 12 anos, vai continuar conversando com ele, que já tem um talento pra culinária, a gente tá mostrando os jovens que tem vários talentos. E nessa campanha, eu tive na gravação, Veras, lá, e a gente realmente se emocionou com o talento de uma garotada. Muito fofa, muito talentosa, realmente. A gente tá recebendo um grande importante dessa turminha que se espalhou pelo Brasil todo, que é o Matheus Braga, que é um dos que realmente soltaram a voz. Oi, Matheus, tudo bem? Tudo, tô bem. Matheus, você tem 12 anos, né? Sim. Mas você já tem um currículo que eu fiquei assustada com a quantidade de coisas que você já fez com 12 anos. É. Muita coisa. Foi, foi, bastante coisa. Já fiz seis musicais. Olha, ele teve em Evita, Um Violinista no Telhado, Rei Leão, só pra citar alguns, né? Do que você mais gosta? De cantar, de dançar, de interpretar? Ixi, eu acho que as coisas que eu faço são legais, é dançar, interpretar, porque eu aprendo coisas novas, né? Com as pessoas que eu trabalho. E desde pequenininho também, né? Desde os três anos eu atuo e faço campanhas publicitárias, já fiz mais de 400. E desde os cinco eu canto. Ele tá rico o menino, né? O que é isso, gente? 400, as campanhas? Eu não amo aqui. Olha só. Não, e ele tava lá. A gente, quando gravou, nós gravamos assim, eles estavam atrás de uma cortina vermelha. Exatamente como mostra. Nós não sabíamos que eles estariam lá. Então nós fomos vendo o vídeo, como, olha, e na hora que essa cortina ali subiu, foi uma emoção que tomou conta. Vocês ficaram nervosos de ver todo mundo lá assistindo vocês? A gente sempre dá um friozinho, né? Ainda mais se, né, pra esse povo que é super, super experiente, super... E ficou todo mundo muito empolgado quando a gente viu que as crianças estavam lá e todo mundo começou a cantar, dançar. E muita gente chorou também, porque foi realmente emocionante. Foi muito emocionante.